Mas eu vi que você me falou sobre yoga, né? Como é que funciona na sua vida? Você pratica sempre, diariamente? Tem algum hábito? É, nesse momento agora em específico, como eu fico muito entre Rio e São Paulo, assim, né? Você faz no avião. Menina, eu vou de ônibus, quem me der. Você faz no ônibus. Mas seria bom, né? Porque ia ajudar a coluna, a postura. Então agora, pra manter... Porque yoga é disciplina, né? Então pra manter essa disciplina, ultimamente, acho que esses últimos dois meses tá sendo mais difícil, assim. Mas, geralmente, eu pratico de manhã. Eu acordo, aí espero uns 15, 20 minutinhos, tomo uma água e aí pratico, assim, em jejum. E eu tenho uma professora... Antes eu tinha uma aula presencial, né? Lá no Rio, mas desde que eu vim morar em São Paulo, eu tenho uma professora que ela dá aula online. E ela, na verdade, eu conheci também na pandemia. Porque ela montou um radio yoga. Que ela dava aula pras pessoas através da live. E aí virou um projeto muito legal. Eu fiquei apaixonada por ela. Porque não é só a prática. Tem o Dharma, né? Sim. Também são 30 minutinhos ali de um bate-papo e tudo. E também me ajudou, assim. Porque mente sã, corpo sã, corpo sã, mente sã, né? Total. E é uma coisa que eu amo, assim, né? Que me aterra bastante. Que me dá vários insights. Que eu me emociono. Que você abre espaço no corpo, né? Que é importante. Não só a coisa da postura. Não só a coisa física. Mas você também trabalhar a cabeça, né? Uma frase que ela diz muito é... Achar o conforto dentro do desconforto. Que legal. Porque às vezes você tá numa posição que não é tão confortável. Mas você tem que achar. E a vida é assim, né? A gente tem que achar nas situações desconfortáveis que a gente passa um conforto. Um momento, assim, de... Enfim, como é que eu posso dizer? De serenidade mesmo. Pra você poder encarar as coisas, né? Sem muito desespero. É difícil. Tô aprendendo. Todos nós estamos aprendendo nessa vida. Você tá confortável? Quer alguma coisa? Quer o... Não, gente. Eu tô ótima. Eu falo do tapetinho do yoga. Esqueci agora. É yoga ou yoga que eu falo? Eu falo yoga. Mas assim, tem gente que fala yoga. Yoga. Lá na Bahia é yoga. Yoga. Sabe o que eu amo lá da Bahia? Uma vez eu tava indo pra Barra Grande e eu saí de Salvador, né? Aí eu tinha que pegar a barca. E eles chamam de ferre. Ferre. Aí eu achei muito engraçado. Eu falei, é, o jeitinho que fala. Porque, tipo, é com acento, né? Ferre. É, Ferre. Tipo, né? Não é o Ferre, assim. Aí eu falei, nossa, gente. Isso é muito Bahia, muito Salvador. E, ai, eu amo. Sou muito feliz. É maravilhoso lá. Eu sou da Bahia, gente. É. É uma loucura. E lá, fale. Não, desculpa. Eu sou super tagarela, mas você entende, James? Fala, adoro, adoro. Daqui a pouco eu falo sobre que é uma loucura. Não, eu ia falar, assim, que Salvador também é um lugar de reconexão pra mim, né? É? Assim como a yoga. Nossa, com certeza. Eu sinto energeticamente quando você pisa lá, né? A vibração é diferente. Então, todas as vezes, né, que eu posso, assim, que eu quero me reconectar, eu vou pra Bahia. Eu sou muito mais feliz na Bahia. Eu volto outra pessoa. A natureza, né? Pois é. Eu vou te dar uma boa 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 boa